Michel Jacque cavou esta adega com as próprias mãos. Os poucos visitantes que conseguiram entrar aqui ficaram boquiabertos. Canto gregoriano como som ambiente e nas paredes uma coleção de vinhos vindos de todas as partes do planeta de valor inestimável. São mais de 40 mil garrafas, algumas com os rótulos de maior prestígio do mundo. Começou originalmente com uma adega para beber bom vinho com a família. Depois virou uma coleção porque já havia começado a colecionar selos e minerais. Então vi que como um colecionador, o prazer de ter uma boa adega poderia também trazer algum dinheiro. Aproveitei isso para tornar o vinho um investimento. E o investimento foi escolhido na hora certa. Com os novos ricos da Rússia e da China entrando no mercado na década de 1990, o valor da coleção de Michel Jacque foi praticamente multiplicado por 100 em 10 anos. O lado negativo foi que o francês não conseguiu acompanhar a alta exorbitante nos preços. Depois de se endividar comprando alguns dos melhores vintages, ele passou agora sua coleção para uma fundação criada por ele. Vou procurar algum tipo de patrocínio e o dinheiro vai ajudar a manter a coleção. Não é para mim, mas sim para a fundação Chasséio, parte da herança da humanidade. A dívida dele seria facilmente resolvida com a venda de algumas garrafas. Mas para Michel Jacque, isso está fora de questão. O francês quer a coleção em um museu dedicado a vinhos vintage. E mesmo sem nunca ter tirado a rolha, garrafas como este Chateau Equen de 1847, doada por Cartier, ainda fazem este colecionador muito feliz. Querido Michel, aqui está o néctar de 1847, que valerá muito mais em sua adega do que na nossa. Equen de 1847.